Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, meus irmãos e irmãs, hoje estou aqui com mais uma notícia do nosso mundo evangélico ou do nosso mundo cristão. Bom, vamos iniciar a última notícia que veio aqui. Notícia. Relatório em vídeo sobre os efeitos da pandemia de coronavírus. Neste relatório em vídeo, tá bom, meus irmãos? Eu vou estar deixando o vídeo aí no link da descrição, tá bom? Um membro do corpo governante dá encorajamento baseado na Bíblia e entrevista irmãos responsáveis na Itália, na Coreia e nos Estados Unidos. Para assistir ao vivo no JW.org ou acesse as novidades ou biblioteca vídeos. Eu vou estar deixando aí no link da descrição, tá bom? Sobre mais esse vídeo de entrevista dos irmãos. Sobre mais notícias eu vou estar pesquisando, tá bom? Para postar aqui no meu canal. Lembrando que eu pego essas notícias através do JW. Se vocês quiserem baixar aí no JW, é só vocês ir na Play Store e pesquisar JW que vai aparecer o primeiro. É um roxinho lá. Então só foi isso, meus irmãos. Só foi as últimas notícias mesmo. E lembrando, se vocês quiserem assistir o vídeo sobre o relato, né? O relatório em vídeo, vou estar deixando aí no link da descrição. A paz do Senhor a todos e tenha um ótimo dia.